Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram a campainha do senador Eunício Oliveira? Aquilo é um iPad e dá para fazer, inclusive, biopedância, Paulinha. Que coisa chique. Todos os senadores são empresários bem-sucedidos, Gustavo? Meu Deus do céu. Que campainha espetacular. Tem algum deputado, senador, que não seja rico? Você vê bem a cara da pessoa, né? Que está chegando aí a polícia, qualquer coisa. Já está tão ruim. O que vocês acham dessa tentativa do Lula justamente de tirar o apoio da Simone Tebet e pegar uma parte do MDB? Guga Noblá começa. Lulinha, vem para o meu colo, PMDB. MDB, vem para cá, vem. Saia da Simone Tebet. É a melhor imitação do Lula que eu já ouvi. MDB. Não sei fazer isso. Parece alguém que... Existe mesmo. Existe mesmo. Agora, o Lula, ele está sabotando... Lula está sabotando a Simone Tebet. Claramente, é uma tentativa de sabotar, de desidratar, uma campanha que já nasce desidratada. Simone Tebet, ela não tem apoio de ninguém. Eunício Oliveira, esse senador, ex-senador, que foi presidente do Senado, que perdeu a reeleição na última eleição, não conseguiu se reeleger. Ele, que foi anfitrião desse jantar com Lula e com vários, um terço dos senadores do MDB foram a esse encontro. Eles estão, claro, desidratando alguém que já tem uma campanha que praticamente vem sem apoio. A Simone, ela tem 1% nas pesquisas. E segundo o Eunício, somar 1% com 2% é somar nada com nada. Então, ele está, sim, fazendo um discurso anti-Tebet, anti-simula-Tebet, porque o MDB dele, do Nordeste, ele é do Ceará, é Lula. Eles querem Lula. Lula é muito forte no Nordeste. Lula faz muito sucesso no Nordeste. E eles querem, claro, se colar a um dos polos. Quem não estiver em Lula ou Bolsonaro tem menos chance. E eles querem estar daquele lado, que é o lado vencedor, pelo menos, no Nordeste, que é o lado do Lula. O Guquinha, mas eles têm saudade do quê? Eles têm saudade de voltar ao poder também, porque o MDB, ele, no caso do Eunício, nem se reelegeu. Ele quer se reeleger. E o MDB do Nordeste acha... Ele finge de bobo. Que vai ganhar a eleição com o Lula. Com o Bolsonaro vai perder voto. O Bolsonaro, no Nordeste, tira voto. É uma questão de estratégia. Muito bem. Zoe Martínez, como é que você vê essa movimentação e você acha que vai... É porque você fala nisso, querido. Agora que eu estou na tela, eu sou sempre o último. Só um minutinho. É sempre. É perseguição. Protesto. Zoe, eu quero saber justamente o que você acha dessa movimentação do Lula, porque de bobo ele não tem nada. Não, zero surpresa, né, Paulo? Ninguém gosta de ficar do lado de perdedores. E cada vez fica mais claro. Essa terceira via, ela já nasceu falida. Ninguém está apostando nessa terceira via. A gente continua batendo nessa tecla, a imprensa continua noticiando essa terceira via, mas que não representa nenhuma ameaça, nem ao Bolsonaro, nem ao Lula. A eleição está bem polarizada e, óbvio, que o MDB não quer ficar de fora apoiando aí uma candidata que não vai ter nem 2% dos votos. Somando, quem sabe, consiga, né, Guga? 3%. Os 3% dos votos. Ninguém quer ficar apoiando isso, perder dinheiro com uma candidatura, porque sabemos que candidatura, a presidência gasta muito dinheiro, é tempo de TV. Então, eles já estão aí tirando o cavalinho deles aí da reta. E não acredito que o MDB está dividido. Acredito que já todos tomaram essa decisão, só que vão aos poucos, né, saindo aí, tirando isso da reta e falando com a Tebet. Olha, você realmente não tem chance, não dá para apoiar, vamos conversar para você ser vice. E continua com esse pensamento que compartilho do Paulo Matias, que é da Simone vir a uma possível vice-presidência aí junto com o Doria. Muito bem. Adriles Jorge, eu quero saber se esse movimento vai dar certo. Dá certo para quem? Para a pálida. Para o Lula. Para o Lula, eu acho que formalmente vai dar certo. Eu acho que o MDB podercia dizer que o PMDB está traindo a Simone. Não. O PMDB é fiel às suas próprias convicções de poder. O MDB está onde cheira o poder. O PMDB está onde sempre esteve, ao lado de qualquer poder, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, porque, eventualmente, o fisiologismo proposto e colocado e exercido por Lula em seu governo, os mensalões, os petrolões, às dívidas em relação à comunhão do poder, à comunhão do maná da República, do dinheiro público, que vai de verba, que vai para bolso de deputado, de senador, de líder partidário. Não é à toa que grandes líderes eméritos, caciques, PMDBistas, coincidentemente envolvidos em escândalos de corrupção, estão querendo abandonar o barco. E nem pode se condenar esses líderes, porque, eventualmente, a Simone e a Simone tinha um rosto desconhecido, de 1%, sem carisma, sem possibilidade praticamente alguma de projeção. Uma campanha, como a Zoe bem disse, custa caro. Para que você vai investir em um candidato com um fundo partidário que pode ser partilhado entre deputados e senadores, que tem no Lula, que seja, que gostaram ou não dele, uma projeção e uma viabilidade eleitoral muito grande, que pode acender, fazer com que acendam alguns candidatos que sejam eleitos. Ou seja, eventualmente, o PMDB não se trai. O PMDB é fiel à sua convicção fisiologista. Lula, em seus dois mandatos, conquistou a paz. A paz na República. Não é à toa que o Bolsonaro é tão aguerrido, tão perseguido e tão atacado, porque Lula perseguiu e conquistou a paz na República através de uma coisa muito simples, sem passar pano, Guga Noblar. Através da corrupção, através da divisão do poder e do dinheiro público entre caciques, entre partidos, entre deputados, entre senadores fisiológicos e corruptos. Coincidentemente, o PMDB vai fazer campanha para aquele que salgou seus bolsos, que salgou os seus interesses em poder e vai ser fiel às suas convicções e vai trair, entre aspas, Simone Tebich e deixá-la escanteada. Não, e o Lula, ele já falou que o sonho dele, caso ele retorne à presidência, é ver o Renan Calheiros como presidente do Senado Federal. O sonho dele é que ele mandou uma indireta aí, para quem é um pouquinho inteligente vai entender aí essa indireta. É comprando aí esse apoio do Renan Calheiros. Óbvio, um canalha, um corrupto que responde a mais de 25 processos apenas no STF por lavagem de dinheiro, corrupção. É esse tipo de pessoa que o Lula quer colocar de novo para ter esse poder todo, porque a presidência do Senado é um poder máximo que você tem nas suas mãos. Então, é a volta da corrupção. O Guga não teve a coragem de falar agora há pouco, né? Porque eles estavam com saudades, mas eles estão com saudades disso, da corrupção, da roubalheira, de encher os bolsos de dinheiro, que infelizmente, agora, quando o Bolsonaro descobre algum desvio, alguma coisa, ele já coloca no meio da rua e pune a pessoa. Guga. Olha, se o interesse do MDB fosse ficar só montado em dinheiro, eles estariam, junto com o Centrão, montado nesse orçamento secreto de 20 bilhões do Bolsonaro, que está comprando apoio. Inclusive, com esse dinheiro do orçamento secreto, só de um mês para cá, do fim de março para cá, são seis casos de corrupção, apenas seis. Sem contar os casos envolvendo o Eduardo Bolsonaro, que conseguiu um milhão para um projeto de surf onde não tem praia, sem contar os casos do filho do Jair Renan, que foi também... Sempre é suspeita, mas nunca conseguiu na Jair nada contra, diferente do Lula. Combinou que ninguém tem... O Jair Renan, sem contar nos filhos, mas só falando do governo federal, são seis casos. O Vini me chamou mesmo a atenção, qual que é o projeto do surf? O Eduardo Bolsonaro conseguiu um milhão de reais, apesar do governo, do próprio Ministério ter dito que não era para liberar a verba porque era suspeita, liberaram aos 45 do segundo tempo, no final do ano. Para quê? Quase acabando o tempo de liberar, praticamente nos últimos minutos do dia, um milhão para um evento de surf em cidades onde não tem praia. Se foi liberado, eles iam dar pranchas de surf no valor de 20 mil reais. Liberou a conta. Deve ser aquelas pranchas de 20 mil reais. Pela ordem, senhor presidente. Mas que seja investigado. A gente, diferente dos petistas, somos a favor das investigações. Eu não quero ficar só nisso. Tem seis casos de corrupção na semana passada para cá. Claro, ele falou que não tinha nenhum. Tem seis. Nenhum, você acabou de falar. Tem seis. Eu falei um do Eduardo, mas tem o Calha Norte, que foi dinheiro que era para comprar equipamento militar que o Braga Neto liberou para ser usado em redutos eleitorais de apoiadores. O Bolsonaro fizeram até uma capela funerária. Liberaram o dinheiro. Já tem que ter confusão. Foi feito até capela funerária que era dos militares. Teve também a história do ônibus que ia ser superfaturado em 700 milhões. Ônibus escolares comprados a mais de 700 milhões. Tem o pastor lobista que também foi indicado pelo presidente. São vários casos pela ordem, senhor presidente. Nenhum desses casos citados é ligado, vinculado, diretamente ao presidente da República. Não existe nenhum governo em que no bojo dos seus ministérios não haja casos de corrupção subliminares em funcionários segundo, terceiro escalão. Agora, uma coisa que o Guga fala me deixa apreensivo que é uma coisa que me irrita. Orçamento. Orçamento de emenda parlamentar é uma coisa concreta. Ninguém interrompe. Isso não tinha. Ninguém interrompe. É uma coisa concreta da Constituição para ajudar o povo. Eu vou explicar de novo, Gustavo Noblar. O deputado faz uma emenda parlamentar para dar dinheiro para a sua localidade, para o seu povoado, para a sua cidade, para a sua região, em escolas, em ambulâncias, em serviços de enfermagem, em serviços de educação. Ou seja, você libera a emenda para um deputado de acordo com a sua necessidade. Não há rigorosamente nada de corrupção. é diferente de alguém, de um deputado, embolsar dinheiro público desviado dos impostos do cidadão comum para ser subornado e votar junto com o governo. Isso foi o que o Lula fez. Isso foi o que o Lula Petismo fez através do Petrolão e do Mensolão. Simples. Então, não tem nenhum caso de governo envolvendo o governo federal diretamente. Tem sim. Nenhum.